Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então eu venho compartilhar com vocês alguns alimentos que eu estou consumindo no meu dia a dia. Mas assim, eu não vou passar dieta, sabe? Nada disso, mesmo porque cada pessoa precisa de algumas coisas isoladamente. Vou só compartilhar com vocês mesmo algumas coisas que eu estou consumindo, tá? Os valores nos mercados estão pela hora da morte, eu não sei como que está na região de vocês, mas creio que deve estar a mesma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não. Tá incrível a gente ir para um supermercado e comprar tudo que a gente precisa. Então assim, esses alimentos aqui eu não uso sempre a mesma coisa, sabe? Eu vou trocando, tipo na semana que a gente vai fazer mercado, se tem uma coisinha que está mais cara, outra coisinha mais barata, eu comparo ali a tabela nutricional do produto e aí eu vejo qual que eu trago para casa. Porque assim, ó, tá difícil, né? Tá bem complicado. Mas vamos lá. É a vida do pobre, né, gente? Pois bem. O primeiro alimento é uma coisa que eu gosto muito, que é o iogurte. E esse aqui é uma ótima dica, porque assim, ó, ele vem bastante iogurte aqui dentro, que pra mim, né, vale muito a pena. 10 vezes mais fruta e açúcar da fruta, gente. Então, nossa, muito bom. Eu que estou cuidando muito aí, né, na ingestão diária de açúcar. Então, esse aqui, pra mim, é uma boa pedida. Outro iogurte muito bacana é esse aqui da Batavo, é o grego, duas vezes mais proteína. É por isso que eu trouxe ele pra casa, geralmente no café da manhã ou pra um lanche. Outra dica bem legal é uma aguinha de coco, que, tipo assim, ó, depois do treino, gente, é muito, muito bom tomar. Trata muito o corpo. Então, eu me sinto super bem, assim, quando eu tomo. E daí eu comprei, assim, em caixinha. Foca, câmera. Foca. Focou. E daí eu comprei, assim, em caixinha, porque eu acho que é muito mais prático e também sai mais barato. Barrinha de proteína, tá, gente? Então, eu como essa aqui. Eu como metade de uma barra, assim, bem na hora de treinar, porque também tem 11 gramas de açúcar. Daí, uma dica legal é atum. Gente, atum, fazer um patê de atum com creme de ricota, tá? Eu não como atum, mas o meu marido come. Então, a gente comprou esse aqui no mercado e aí ele mistura o atum com a ricota. Aqui, essa aqui é a ricota light. Maravilhosa, gente, vale super a pena. Isso aqui é muito bom. Então, ele mistura os dois, faz um patêzinho pra comer no café da manhã. Eu tô vindo pra frente, gente, porque eu tô colocando tudo aqui em cima da minha bancada, tá? Não tem muito espaço. Aí, esse aqui eu adoro muito comer. Tem os cachorrinhos aí latindo na rua, mas os cachorrinhos eu não me importo que latem. Creme de queijo. Esse aqui é muito gostoso também, tava um preço super em conta no mercado. Então, aproveitei e trouxe, fiz um estoque lá na geladeira. Farinha de aveia, tá? Essa aqui, assim, açúcar. Geralmente, eu faço mingauzinho de aveia, um pouquinho de canela e um pouquinho de leite pra tomar no café da manhã. E também pode tomar antes do treino, tá? Que faz bem, dá força, dá energia. Então, aí é uma ótima dica. Aí, uma coisa bem legal que eu achei no mercado, tá vazia já, quase a caixa, são as brusquetas. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei se eu falei certo esse negócio aqui, tá? Mas, enfim. Aí, olhei esse negócio aqui e pensei, meu Deus, eu vou trazer. Aí é com orégano e azeite de oliva. Olha só que show. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Isso aqui é pãozinho, na verdade. Umas torradinhas, enfim. É muito gostoso. E aí, geralmente, eu como no café da manhã. Ou então, aí eu reparto aí entre algum lanche, sabe? Pode ser de manhã mesmo, ou à tarde, ou até mesmo à noite. Eu só não como muito antes de dormir por causa do carboidrato. Se bem que o carboidrato nesse aqui tem pouquíssimo. Daí, outra coisa bem legal é esse aqui, ó. É o Happy 10 Fit. Esse aqui é bem bacana pra gente que, às vezes, não tem tempo, tá? Isso aqui é panqueca, na verdade. É massa pra panqueca. E aí, ela já vem pré-cozida. Então, é só colocar na frigideira ali e deixar ela dourar, que ela já tá no ponto. O recheio fica a critério pra dieta que tu tá fazendo no momento, tá? Então, no meu caso, de manhã, eu como ela, às vezes, pura, ou com creme de ricota. Coloco um peito de peru, por exemplo. O meu marido já coloca o patê dele, né, de atum com creme de ricota. Aqui no meio faz um recheio e come. Então, assim, eu vou variando, tá? E também, tranquilo, eu posso repartir ela em qualquer outro lanche meu, sem problemas nenhum. Só à noite, antes de dormir, que eu não como, mas... Ah, também dá pra fazer um recheio de batata doce, que fica show de bola. O pão sem açúcar, 12 gramas. Olha só, gente, que achado. Adorei isso aqui. Um pão, assim, já tá quase na metade, mas ele dura muito tempo também com o meu marido, porque, geralmente, a gente come só pela manhã mesmo. Durante o dia, eu não como pão, muito menos à noite. Aí, outra coisa bem legal também é a massa integral. Por quê? Gente, eu amo massa. Quem não gosta de massa? Massa é tudo de bom. Massa sozinha, massa com molho, massa com qualquer coisa. Massa com massa, é bom. Eu deixo ela só pro meu almoço mesmo. Se eu como ela, eu não como arroz, mesmo que sendo integral, porque a gente tem que cuidar a porção de carboidrato. E o vídeo era esse, gente. São poucos produtos, mas aos poucos eu venho trazendo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo.